Tem 13 processos 48.500.752.2001, dígito 10. Aprovação da minuta do termo aditivo, formalizando a prorrogação do prazo da concessão da UTE Camassari, otorgada à empresa Introelétrica de São Francisco, Cheste, por meio da portaria 1068 de 77. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. A proposta de alteração da norma 15, que trata da classificação do tratamento e da gestão de informação da natureza pública, vem como dos critérios de sigilo e integridade, foi requerida pela SGH. Na sétima reunião da diretoria, realizada em 6 de 3 de 2012, foi instalada a audiência pública por intercâmbio documental com vistas a colher em subsídios de informação da sociedade para o aprimoramento da norma 15. em 6 de 8 de 2012, a SGE analisou as contribuições enviadas, encaminhando-se para o relatório em 17 de 9 de 2012, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Eu estou lendo o processo errado, se o secretário é geral, o que for? Depois eu não vou ler normalmente esse relatório, para vocês me aliviarem. Esse 13, sequer precisa ler. Na realidade, o 13 é uma simples consolidação do que já fizemos antes. Em 11 de 3 de 2010, o MME emitiu uma portaria, em que prorrogou o prazo de concessão da UTE Camassari. Se a portaria saiu em 11 de 3, o processo deve ter sido instruído por nós no ano anterior ou no início de 2010. Essa portaria foi retificada ainda em 2010 e em 22 de 8 de 2012, a SGE emitiu uma nota técnica e encaminhou o processo para a deliberação desse colagiado, que é, na verdade, um processo apenas com esse tema aditivo, para contemplar nele o que já foi decidido pelo Ministério de Minas e Energia. É o relatório. Procuradoria se manifestou para o processo certo. Ok. A prorrogação é por 20 anos, conforme previsto antes, contados no caso específico a partir de 11 de 8 de 2007. Vou partir direto lá para o dispositivo. Diante do exposto, do que congê do processo 48-500-000752-DM1, voto por aprovar o primeiro tema aditivo ao contrato de concessão 6-2004, com acesso, que visa formalizar a prorrogação do prazo de concessão da UTE Camassari. E aí eu voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu para aprovar o minuto primeiro, termos de contato de concessão 06-2004, com a CHESF, que visa formalizar a prorrogação do prazo de concessão da UTE Camassari. Isso aqui não está afetado pelas regras novas, não, né, de prorrogação de concessão? Não, aí já estava aprovado. Já estava aprovado, né, desde 2010. Não perguntei isso. Ah, tá, é só o... Ah, a gente não está deliberando da prorrogação, só a aprovação do termo aditivo. Que agora já nos encaminhamentos mais novos está vindo em conjunto, a gente já prorroga e aprova o aditivo. Afetado, está, né, mas é uma consequência. É, mas a prorrogação foi deliberada em 2010, perfeito.